Olá, meu nome é Lavinia Seab, eu sou coordenadora do curso de especialização em processos e produtos criativos e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o curso, qual que é o foco, o que a gente está pensando para vocês. Ele tem como base, foi projetado pensando os assuntos sobre economia criativa e outras abordagens que tangenciam essas discussões. Algumas disciplinas são bem focadas no assunto, falando sobre gestão, abertura de negócios inteligentes, como administrar esses negócios, como melhorar o seu cotidiano já de empreendedor. E nesse sentido a gente tem um grupo de professores muito engajado e que já trabalha no assunto, inclusive a gente tem convidados que estão pesquisando sobre esse assunto e que a gente tem uma expectativa muito grande nos trabalhos que serão realizados e a gente espera que vocês todos entendam o trabalho que nós estamos propondo, como nós estamos propondo e qual o resultado final disso, que a gente tem certeza que todos vão conseguir aprimorar o que já fazem ou lançar-se aí no mercado inteligente e sofisticado, que é esse trabalho feito dentro da economia criativa. A gente espera que vocês gostem muito do que a gente está trazendo para vocês.